Mais um blend de informações aqui no canal Café do Setorista e nesse vídeo eu te falo sobre Bruno Mendes e Corinthians, hein? O Timão colocou uma proposta na mesa, salário de 500k, mas tem mais. E eu vou te explicar os bastidores dessa conversa entre Corinthians e Bruno Mendes para renovar contrato. Também vou te falar mais dois jogadores, nome de mais dois gringos que foram oferecidos no Corinthians, além de Rojas. Vou te contar nesse vídeo quais são esses jogadores e também a posição do Corinthians em relação a isso. Vamos falar também da dupla de volantes do Timão, hein? Cantige e Fausto Vera não agradam tanto o treinador e eu vou te explicar essa história. E no Santos tem renovação de Lucas Lima já encaminhada, assim como de Soteudo. E eu vou te contar tudo isso também nesse blend. Eu sou o Samir Carvalho, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative as notificações e vem tomar um café comigo. Lembrando que o Blend de Informações tem um patrocínio do Jornal Diário do Litoral, nosso querido DL. E você pode assistir esse vídeo aqui e tantos outros no diariodolitoral.com.br, um dos sites mais acessados da Baixada Santista. Eu sempre falo aqui, os números comprovam. E você pode também acessar as redes sociais do DL, que são sensacionais. E tem a Gazeta de São Paulo, que faz parte do grupo do DL. E você pode acompanhar tudo que rola nos clubes da capital, também no estado de São Paulo, no Brasil e pelo mundo, gazetasp.com.br. E claro, não vai faltar no nosso Blend de Informações, o Rei do Blend e o Rei do Café. Estive lá hoje no meu aniversário, já ganhei café especial de presente. Aliás, quero agradecer as felicitações que eu tenho recebido aí de todos vocês que acompanham o canal. Muito obrigado pelo carinho de cada um de vocês, tá certo? E lá no Rei do Café, eu já recebi hoje lá um café topázio, tem um gueixa, enfim. Vários cafés de presente, porque lá só tem café especial. E vocês sabem que hoje eu só estou tomando café especial, meu amigo. Mas tem 100% arábica, tem gourmet, tem cápsulas, tem tudo no Rei do Café. Tem até descafeinado tudo para você lá passar a tomar um café de verdade, tá? Ó, lojareidocafé.com.br, 10% de descontos, tá bom? Para você tomar um cafezão top, é caminho sem volta. Vai tomar o café de verdade lá no Rei do Café. Deixa o likezão, bora falar do Santos, né? Começando com o Santos, porque é o Rei do Café de Santos. Diário do Litoral também. O Santos que já meio que encaminhou a renovação contratual do Sotildo. Ele que tem o seu empréstimo aí nesse mês, né? Terminando junto ao Tigres do México. E o Santos está comprando, eu já disse isso ontem aqui para vocês, quatro parcelas, né? Uma parcela, são 4 milhões de dólares. Uma parcela agora já no ato, né? Esse mês, no mês de maio, aliás, né? Que o Santos vai pagar. Depois do mês de maio, o Santos tem duas parcelas em 2024. Uma no primeiro semestre, outra no segundo. E uma em 25. E aí termina. Quatro parcelas aí. E o Santos comprando o jogador Sotildo, tá? É bom a gente lembrar também que além do Sotildo, o Lucas Lima vai renovar com o Santos. O empréstimo dele que vai até maio agora já está finalizado. Ele atingiu o número de metas aí que o Santos queria em relação a jogos. Já conseguiu um novo contrato. E é aquela coisa, né? Ah, o cara está jogando de graça. Mas agora vai ter o maior salário do Santos, tá? Lucas Lima. Então, aquela coisa que é para inglês ver, né? É o que a gente costuma dizer, né? Ele teve aí quatro meses, dois, três meses de contrato ganhando bem pouco. E agora vai ter o maior salário do Santos, um dos maiores salários. Se não for o maior. Então, está renovando o contrato com o Santos. Vai permanecer para ganhar um dos maiores salários. É isso. Está certo o Santos, gente? Nem comprando o Sotildo, renovando com o Lucas Lima? Eu quero que você comente aqui embaixo. Porque nós vamos continuar falando muito dos bastidores da bola nesse blend. Comenta aqui. Antes de entrar com as informações do Corinthians, quero falar um pouco sobre o time também. Aliás, tem informação. No Corinthians, o técnico Fernando Lázaro não é muito a favor da ideia de Cantijo e Fausto Vera, tá? Ele pode utilizar essa dupla quando precisa impor o jogo. Quando vai precisar impor o jogo, né? Quando vai precisar buscar o resultado, garantir os três pontos. Talvez até contra o Argentino Júnior jogando em casa. Na Nelquimica Arena, ele até aceita a ideia. Tudo bem que ele usou também no segundo tempo lá em Montevideo. Mas o que me passaram, tá? É que o Fernando Lázaro não gosta muito da ideia da dupla de rolantes. Cantijo e Fausto Vera. Porque é uma dupla que deixa o meu campo com pouca pegada de marcação. Por isso, o Rony é um dos titulares hoje. Titular absoluto do time do Corinthians com o técnico Fernando Lázaro. E, inclusive, no último jogo, o Rony voltou a ser titular com o Fausto Vera atuando como segundo volante. Então, essa é uma informação importante em relação ao time. Porque a gente... Eu já havia trazido pra vocês que Fausto Vera e Cantijo já haviam treinado bem no time reserva. Quando atuaram contra o Liverpool do Uruguai na Libertadores e também contra o Cruzeiro juntos, foram bem por alguns minutos, mas foram muito bem. Eu gostei da dupla. E aí fui querer saber se havia alguma chance dessa dupla continuar como titular ou começar, né? Continuar não, né? Ser titular no Corinthians e, pelo jeito, só realmente em jogos que o Corinthians precisa sair por jogo, fazer o resultado. Mas a ideia é ter um campo mais marcador. Lembrando que é na ideia do Lázaro, tá? Aqui é um blend de informações, opiniões. Daqui a pouco no Café da Fiel, às 18 horas e 30 minutos. Hoje, às 18h30, tá bom? Ó, comenta aqui embaixo. Vamos falar mais do Coringão. Trazendo agora informações pra vocês sobre os gringos que foram oferecidos no Corinthians, eu havia dito já há um mês, mais ou menos, que alguns gringos haviam sido oferecidos, mas não dei o nome deles, né? Dizem que apenas eram sul-americanos e que o Corinthians havia rejeitado. Aí vazou a informação do Matias Rojas, meu amigo Tiago Fernandes, do site Goal, acabou vazando que ele foi oferecido ao Corinthians e o Corinthians inicialmente não deu resposta. Informação que eu tenho é que o Corinthians inicialmente não gostou da ideia, né? O Matias Rojas é um jogador de 27 anos, tem contrato até a metade do ano agora com o Racing. Eles entendem que, por enquanto, não é um bom reforço. Vamos aguardar se podem mudar de ideia ou não, porque o Rojas tá sendo oferecido, inclusive, para os rivais e para vários clubes do futebol brasileiro. Aí, né, eu já tinha, né, esses nomes. E a fonte às vezes fala, pô, sabe, me dá uma seguradinha aí, quem sabe sai negócio. Aquela coisa toda, mas o Corinthians acabou rejeitando os nomes do Maximiliano Messa, tá? É um argentino. O caso do nosso querido Rojas é um paraguaio, tá? É um paraguaio que atua, todo mundo conhece já hoje o Matias Rojas, que é um paraguaio que atua no Racing. Já o Maximiliano Messa é um argentino que atua no Monte Rei do México. Ele tem contrato até o final do ano com o time mexicano, podendo assinar um contrato no meio da temporada. Foi oferecido também por empresários e não houve nenhum interesse. O Maximiliano Messa é um jogador de 30 para 31 anos, tá? Já completou agora, né, 31 anos. Não, 30 anos, né? 30 anos, 1,81m, contrato até o final do ano com o Monte Rei. É um atleta argentino que atua no futebol mexicano. E o nome que ninguém sabe ainda, que eu vou divulgar para vocês agora, eu não conheço nenhum desses, tá? Você vê que é informação mesmo. Gonzalo Escalante, tá? É um jogador meio campista, tá? É um atleta, para você ter uma ideia, eu fui pesquisar quem era, porque eu não sabia, né? E é um jogador que tem contrato até 30 de junho com o Cades, tá? É um atleta que é argentino, né? Tem nacionalidade italiana também, dupla cidadania, tá? E atua no Cades, tá bom? É o Cades o quê? É esse time aqui. O campeonato espanhol, né? O Cades da Espanha, tá? É um atleta que, você vê que eu nem sabia quem era, né? As fontes me passam os nomes, oferecemos, eles não quiseram, tá? E é um jogador de 30 anos também. Repito, Gonzalo Escalante, jogador também que foi oferecido ao Corinthians e disputa aí, a primeira divisão da La Liga, né? Enfim, então, são jogadores que foram oferecidos ao Timão, tá? Argentino, né? Dois argentinos. O Messa, né? Messa, né? Que diz, né? Maximiliano Messa, que está no futebol mexicano no Monte Rei. O Gonzalo Escalante, tá? Argentino, que está no Cades. E também o Rojas, que todo mundo já sabia, Matias Rojas. E, aliás, existe um lobby muito grande pra contratá-lo. São esses os gringos, né? Sul-americanos que foram oferecidos ao Corinthians e já rejeitados pela diretoria. Comenta aqui embaixo o que você acha desses nomes. Conhece Escalante, né? Eu não conhecia, mas comenta aqui. Encerrando o vídeo pra falar de Bruno Mendes. O Corinthians sentou no último sábado com os representantes do Mendes, do Uruguai, o defensor uruguaio, que tem contrato com o Corinthians até o fim desse ano, lá no CT Joaquim Grava, pra tentar sacramentar aí a renovação contratual do Bruno Mendes. Ainda não foi sacramentada, né? Eles deram uma resposta meio superficial, falando que vão conversar com o jogador, apresentar os números, pra que o jogador dê a resposta e assim, quem sabe, poder, enfim, dar essa renovação. O que eu apurei é que o Corinthians ofereceu 500 mil de salário pra ele, com luvas, tá? Luvas que seriam diluídas, tá? Durante os anos de contrato. A ideia é fazer um contrato de três ou quatro anos, tá? Então isso ainda não tá muito bem acordado. É claro que nem sabemos se o Bruno Mendes vai aceitar. Mas com as luvas, o que falaram pra mim é que o salário dele passaria de 600 mil reais por mês. Então eu acho que o Corinthians tá no limite aí, pagando 500 mil por mês de salário. É claro que vão falar, ah, não é 600 mil pro Bruno Mendes. Claro, vocês não tão falando das luvas, entendeu? Realmente é uma meia-verdade, né? Ah, mentira. Não é mais de 600 mil. É mentira, né? O salário é menor. Claro, o salário é 500 mil. Hoje ele já ganha 350, ofereceram 500. Mas sem as luvas não renova, porque vão ser diluídas no contrato. E o jogador sabe que aquilo vai acabar sendo o salário dele. No fim é salário, né? Entre aspas, mas é. Então, esses números que eu quero passar pra vocês aqui com exclusividade. 500 mil de salário, mais luvas que sendo diluídas no contrato. Sendo três ou quatro anos, não importa, vai passar de 600 mil, né? Pelo que me passar em relação às luvas, o valor do ordenado aí do Bruno Mendes. O problema é que o Corinthians teme a concorrência do Internacional de Porto Alegre. Há conversa, sim, do Bruno Mendes com o Inter. Inclusive, os representantes deixaram até vazar, né? Permitiram que vazasse aí imagens lá do CT Joaquim Grava no último sábado. Todo mundo soube. Enfim, tá uma concorrência. O Corinthians já ganhou muitas aí no mercado do Internacional de Porto Alegre. A última, o Yuri Alberto. Aliás, acho que a última foi até o Balbuena. Porque, pra quem não sabe, o Inter havia fechado com o Balbuena. E o Corinthians, de última hora, acabou cobrindo a proposta. Ele veio pro Timão. Então, é mais uma concorrência entre Corinthians e Inter, tá? E eu tô passando os valores pra vocês aqui. Eu quero o comentário de vocês. Vocês acham que vale mesmo? 600 pau por mês aí pro Bruno Mendes. Queria o comentário de vocês sobre isso, tá bom? Que é muito importante. Deixa o likezão. Inscreva-se no canal. E ative as notificações. Porque daqui a pouco tem o Café da Fiel. Estarei ao vivo pra esclarecer tudo pra vocês, tá? Dá uma olhada no clube de membros do canal Café do Setorista, tá? Faça parte do clube de membros. Planos Cafézinho, Café, Cafézão e Café Especial. Vem fazer parte de grupo de WhatsApp. Vem estar mais perto de mim, tá? Se inscreva no meu canal de entrevistas também, que é bem legal. Vem novidades aí. Tem o Quai, vídeos curtos a todo momento. Likezão. Vambora. Até o próximo Café. 18h30. Espero vocês no Café da Fiel ao vivo, hein? Até mais. Valeu. Tchau. Tchau.